Olá meninos, olá meninas Vocês viram isso? Vocês escutaram? O Lima 100DB Killer Parece um cano, velho A motocicleta tá mais soltinha Tá soltinha, tá soltinha, tá soltinha, tô soltinha Despipou porque até melhor Viu? Que chifre tá de malandro, velho Aprendi, agora é foda, né A motocicleta fica muito mais solta sendo a DB Killer É mais travesse essa bagaça Ué, se eu vou olhar pro lado direito, puxar do lado dessa anta aí eu tomo no cu, né Arrombado, encosta do lado Ó a X-Jatinha X-Jatinha, X-Jatinha X-Jatinha, X-Jatinha Tchau, tchau Só tô testando sem DB Killer Vamos comprar um parafusinho maior pra colocar no DB Killer Tá muito ruim de colocar e tirar ele Dizinho rápido, 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 rápido Muito rápido Vamos ver aqui na prova Se os caras tem algum parafusinho Olha pra vocês verem como que ficou sem Bocão Totalmente Olha aqui na MG Tá piscando, tá gravando Tá piscando, tá gravando Piaça, aquele dia foi foda Até o próximo vídeo e fui Fui, fui, fui